Na terapia do amor, todos os sábados, o tratamento para os corações sofridos, abandonados e traídos. A pessoa traída sofre por dentro e por fora, com uma dor e angústia que adoece a alma e o corpo. Se você foi vítima de traição, neste sábado vamos tratar dos males causados pela traição. Terapia do amor, às 10 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite.